O Restaurante Popular de Arassatuba estará fechado a partir de amanhã para a conclusão das obras de readequação do prédio. O atendimento só voltará a ser feito em julho, já como o Bom Prato, que é um programa do governo do Estado. Depois da reforma, serão servidos 1.200 almoços por R$ 1,00, além de 300 cafés da manhã por R$ 0,50 cada, sempre de segunda a sexta. No café da manhã, o horário de funcionamento será das 7h às 9h da manhã e o almoço será servido sempre a partir das 10h30 da manhã. Lembrando que as crianças até 6 anos de idade terão refeição gratuita.